Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou me desafiar e desafiar o quê? Em 100 chutes! Quantos gols eu consigo fazer com 100 chutes? Mano, isso é inédito no YouTube, vocês nunca viram. Então, bora pro desafio que hoje é 100 chutes pro gol e vamos ver quantos gols eu consigo fazer. Então, rapaziada, vindo e me desafiar com 100 chutes, mano. Fala pra vocês, mano. 100 não é possível que eu vou tomar, né? E nem, nem, nem mais da metade, você é louco. Hoje eu vou fechar o gol por conta dos comentários aí, viu? Primeiro chute, não vou falar muito não, vou concentrar porque são 100, né? Depois desse vai faltar 99, bora! Segundo. Vamos lá, rapaziada, que falta muito chute ainda. No segundo já são um golaço já, hein? Vamos lá, galera. Quarto, quinto e sexto. Não vou ficar buscando muito ângulo porque o objetivo é fazer o gol. Então, vou buscar mais tirar. Sétimo agora, galera. Vamos lá. Ai, curva, faz bola. E aí, galera, a perna vai pesando, tá? Acho que essa vai ser a maior dificuldade. Nós, antes de começar o vídeo, ficamos brincando aqui, aquecendo. E foram nove chutes e a perna já pesou. Fala, meu garoto. Bora. 13, 14, 15. Vamos lá. Ah, ele adiantou. Achei que ia dar. 16, 17, 18. Ah, não! Pra fora, não. Certo gol, pelo menos. Ah, lá, velho. Vou variar, galera. Vou fazer bola rolando agora. Vamos ver se melhora, ok? Tá osso só pra fora. 18 chutes. Eu acho que eu fiz aí uns 4 gols só, muito pouco. Fala aí, Gui. Tá achando que é 100 chutes, mano? 18, 5 gols. Alguns foram pra fora, outros eu defendi, mas... 100 chutes, 5 gols, velho. 18 chutes, velho. 5 gols só? Fala louco, mano. Tô ganhando, hein, cara? Eu acho que o aquecimento matou eu e o Vini, mano. Eu acho que a minha média tá... E eu tô morto também, isso tá doido, velho. Vambora, né? Vou fazer bola rolando, galera. Vou rolar e vou bater. Vamos ver se melhora. É melhor, né? É melhor. Mudar um pouquinho, né? Eu tenho 100 possibilidades, né? Ficar sem parar também não dá, né? E você consegue também, tipo assim, bater no lado e ele não vai nem saber. Exatamente. Então, vamos lá. Bora, né? Oxiá, parceiro. Vamos lá, vamos lá. Nem força colocou. Não, só tirei. Só? Você é louco. Fala, pai. Não, agora é o 19, 20, 21 agora, né? Agora é o 20º chute, galera. Vamos lá. 1, 5º. Isso! Peguei muito errado, mano. Eu arrependi de ir. Vamos lá, 21 agora. Agora ele vai tomar um bolasso. Vamos lá. Galera, 21. Vou manter mais uma sequência de bola rolando que eu vi onde eu errei. Vamos lá, agora é 22, 23, 24. Bora. Tentei só tirar sem bater no alto. Vamos lá, 23 agora, hein? Ai, ele passou da mão dele. Que tá bem, velho. Que tá bem. Vamos lá, 24. Vamos lá, ele. 25, 26, 27. Galera, bola rolando. Eu só fiz um gol de seis chutes. Agora eu vou pedir pro Gui mandar e eu vou dominar e bater. E minha meta é fazer os gols de fora da área. Senão vai ficar muito fácil eu deixar ela entrar na área. Então eu vou tentar dominar antes dela entrar na área. Eu vou bater. Dominei errado, ajeitei errado, tudo errado. Vamos. Galera, eu tô dando mole. Tô achando que é desafio de dois toques. Eu posso ajeitar de novo se eu quiser. Eu só tô dominando e batendo. Não tem regra. Eu só tenho que fazer o gol de fora da área. 27 agora. Agora é 27. 27, 28, 29. Ai, pancada. Pô, filho, não escapa não, pá. Não escapa não, tio. 1, 2. Concentra, vim. Capricha. 29, 29 agora. Canhota, canhota. Canhota. Ai, foi bem, canhota. Eita peixe, mano. 30, foi a pior de todas, galera. Eu preocupei dela não entrar na área e desconcentrei. 31, vamos. 32, dentro. Não. Ai, eu tô pegando muito embaixo. 33 agora. 33 chutes. Mais um, vai. Vou concentrar, vai. 34. Ai, tá isso aí, vai. Chamou, hein. Ai, tem quatro. De canhota, não. Tô cansado já, hein. Ainda falta o mesmo. Vamos lá. Não tem, não tem essa não erro, não. Puxa, canhota. Então, vou dar mais uma chance pra canhota. Vamos. Uma de canhota teve. Aí eu falhei, velho. Falhou. Rafael, vem cá, por favor. Agora eu falhei, velho. E eu vou falar com você aqui, ele contabilizou como se fosse assim, né? Não, não. Tem que deixar ele falar. Ele sabe que tá difícil pra ele. Ele bateu 50 chutes e já fez só 50 vezes. Tem que deixar, né? Ô, Gleice, zoa o Vini aí, por favor. Ô, Gleice, qual é aquela música do Chaves aí quando ele tava indo falar? Cala. Olha que jeito, gente. Boa sonho. Vem na canhota, rapaziada. Não deu. Cameludo. Boa sonho. Vamos. 36 feita. 37 feita. Quase que é 38 foi. Eu acho que a batida pancada, meu pé tá doendo já. Mas ela é mais certeira se ela for no cantinho. Vem, 39. Meio do gol. Eu já dei muito de graça pra ele ali lá, hein? Vamos lá, hein? 40 agora, né? Vai, 40. Vamos, 40. Perdi as contas dos gols, galera. Tá aparecendo aí pra vocês em algum lugar do vídeo. 41. 1. Vem. 42. 42. Vamos. 43. Ganhou. 43 feito. 44 agora. 3 seguidas. 44 feito. Ah, ia ser bem, hein? Sem deixar cair. 45, vamos. Ai, folha seca. Vamos, 46. Caraca. Caraca. Mano, que defesaça. Essa aqui ele vai poder pegar Instagram, Twitter, Tik Tok, tudo. Que defesaça. 46. Que golaça. Que golaça de canhota. 47. Que golaça. Eita fazendo eu correr, maldito. Ai, galera. Vocês viram? Escorreguei. Foi no replay. Escorreguei, mano. Perdi o pé de apoio. 49 agora. Vamos lá. Galera, 50. Metade do desafio. Agora que é 51. Esse vídeo foi o 50. Mano, é quase uma prova de resistência. Tá um sol. Quase meio dia. É louco, pai. Toma aqui. Eu vou dar chuva pro meu passo. 50 chutes. Não sei quantos gols que eu já fiz. Mas eu acho que foi uns. Talvez, sei lá, chute uns 15. A média tá baixa. Mas o desgaste tá alto. Metade do desafio. Chegamos. Falta mais 50. Bora. Bora pros 50, rapaziada. Chegou no metade do desafio. Eu já não tô valendo muita coisa. Vamos ver. Eu vi na verdade que você nunca valeu nada. Tá repreendido. Tá repreendido, né? Bom chute. Mais meio do jogo. É esse aí. 2 agora. Vamos. Ai, passou perto da trave. 53. 54. 54. 55. 56 agora. A real é que eu desperdicei os 56 né, 57 agora. A perna já não tá obedecendo muito mais não. Já não tem perna. Já não tem. Olha. Ai, que pecado. 58 agora. Só que defesa, que isso? 58 galera, tá ouço, tá ouço, mas vou vencer. Ai, foi braca, a perna tá ruim já, 60 agora. 61. 62 agora. 63. 64, vem. Eita. Ah não. Essas dão muita raiva rapaziada, 65 agora. Olha lá véi. 66 agora. Tentei dar um efeito galera, que ele mandou e tava fora do gol. Se pega reto vai. 67. Ah não, pensei, pensei pra fazer isso. Vem pro 68. 62. Ei, tô aguentando chutar forte de novo hein rapaziada. Ah, começou 69. 70 agora. Olha. Vamos, capricha no 70 Vini. Capricha no 70. Nossa, que parada. Aqui eu não erro não. Aqui eu não erro. Entrada da área, erro não. Peguei Gui. Peguei Gui. Peguei Gui. Peguei Gui. É 70 né? Ai, peguei Gui. Ai, pegou. Acostou. Acostou a pontinha do dedo. Tirei pouco também. Eu falei Gui. Ah não Vini. 72º chute agora que eu vou dar. Leptaspirose. Eu não tô aguentando mais, mas eu não cheguei até aqui a toa não. Pé chegou a doer pai. Não. Não, o pé até que tipo se tá doendo, mas tá suportável. Não tá igual os outros vídeos não galera. Eu dei umas pancadinhas ali, senão que meu pé tá melhorando. Graças a Deus. Aqui. Deixa eu te perguntar rapidão, sabe? O que você tem a falar do Yuri? Ah não. O Yuri é um frouxo. Ele não veio na gravação rapaziada. Aí você teve que... Fazer esse vídeo chutando sem bolas no gol. Culpa do Yuri. Porque senão ia ser 50 e 50. É, 50 e 50. Fazia os outros desafios. Passava menos. Aqui tá igual prova de resistência. Pô. BBB. 72º. Olha ele errando umas quebradas tudo isso. Seu pé pai. Seu pé pai. Vamos pro 73. Pra ver. Não mano. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Viu? Tô tranquilo. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Música pra cá, cadê? Aqui, ó. Aqui, sempre tá indo pra lá, entendeu? Só tem que estar mais pra lá, né? Se é aqui, se tá, tum, lá. Entendeu? Pra quem não entendeu, entendeu? Pra tum, pra tá, tum, tum, pra lá, tum, tá. É, eu deixo... Ah, 75 agora, né? O goleiro já tá na várzea. Não tem mais o que fazer, galera. Só o câmera que tá dando a vida, olha. Toma. Tá vendo? Nossa, esse foi bem, hein? É, lote. Esse é 35 foi bem. Vamos manter assim, só tirando. O goleiro já... Ó, tô falando. Ah lá, ele espreveu. 67 agora. Ah, 78. Nossa! Che dele! Ai, calica. Nossa, olha essa cena aqui, rapaziada. É de videogame. Aquela câmera da Globo Cinematográfica. Toma. Eita! Bora pro 80. Nossa, é louca. Arena cabislosa, esse cabelo. Cadê? Eu não tô, rapaziada. Eu não tô aguentando. Ficou da chuva térmica. O 80 é essa aqui. Como é que é? Você vai tocar pra mim? 81. Tá belo aí. Você vai... Eita, meu Deus. Eu não tô vendo nada. Só sei que... Só sei que essa vai, ó. Nossa, velho. Isso aqui sai um gol, pai. Que isso? Eu paro de ser câmera. Ainda bem que você não fez o gol, porque senão eu não ia querer. 83. 82. 82. 83. Vem, 83. Vem, 83. Nossa, tô até perdido aqui, pai. 83. Ai, que alequinho. Vem, 84, então. Merro não. Merro não, ó. Só de... Ai, ele preveu. Manda 85 pra nós. Tô morto, galera. A gente tem que faltar aqui. Tá acabando. Morro, meu Deus. Ah, não. Eu pegava, eu pegava sem machucar, sem arriscar tudo. Dá mais um toque, dá mais um toque, sei lá, faz... Eita. Caraca, 85. Vamos pra 86, então. Essa já dói o pé. 87 agora. Vai. 88. Olha lá. Olha lá. Nossa, 88. Que isso? O Gui tá doido, rapaziada. O menino tá morto. Você tá fazendo isso com ele, Bia? Fica aí. Dentro da área. 91. 92 agora. Tô aumentando mais. 93. 93. Partiu. 94 agora. Tijorro. Recebi. Chapeleiro. Cortei. Ei. Passou. Pedalou. Tribulou. Fingiu. Cortou de novo. Cansei o triplo e não fiz o gol. Falta cinco. Eita, peste. Também foi um susto, hein? Ficou sol, velho. Tio, deixa eu acompanhar você. Você vai. Vamos fazer um bagulho louco aqui. Você vai chegar até ali naquela linha branca ali, a segunda linha branca. E aí eu vou aqui fazendo meu take aqui, meu parceiro. E o Gui vai achar que, né? Vambora. É jogado ensaiado. Vambora. Ah, mas eu acho que eu tô zicado, eu tô zicado, eu tô zicando. Eu não tô aguentando mais. Falta quatro. Já pegou foi um sol aqui que... Olha aqui, tio. Ih, tá peste, mano. Ai, já tá dando vontade de vomitar. Falta quatro chutes. Vambora. Fazer mais. E aí, tá aqui um canal aí pra... Porque os caras acham que é fácil, né? Talvez. Agora é a 95. É louco. Aí, Gui. Vambora? Eu acho que eu tomei só os oito gols. Você também me fez chutes. Tomei só os oito gols. Tomei uns oito, velho. Não foi nunca? Mais de 15 foi. Nunca. Nunca é a sua vida. Mais de 15. Ah, no vídeo a gente vê, pô. É, eu acho que foi mais de 15. Mais de 15. Quer ser bacana? De cada gol mais de dois? De fora da área. Tô lembrando de bastante gol, tá? 96 foi. Só tirei. Vou fazer todas as bolas. Até o 100. Vou concentrar agora. Eu vou fazer todas. 96 foi. Agora é a 97. Vai aí, Gui. Vem, Rafael. Vai tomar. 97. O bolírio quis fazer graça. Não me responsabiliza. Cava! Cava, meu filho. Vigou. Vou tomar mais nenhum agora, viu? Não quero ver o Vini fazer os três que faltam. Vou fazer os três. Pode ir. 99 e 100. Ah, não! O 100 é o que eu vou fazer. Pra fechar com chato de ouro. O 100 é o pênalti. O 100 é o pênalti, então. O 100 é o pênalti? Vambora, então. Você tem que me deslocar, né, rapaziada? Que videozinho trabalhoso. Pra fechar o vídeo, galera. Centésimo chute, último. O goleiro que escolheu. Pênalti. Pênaltizinho, né, pai? É muita frieza. Por aqui eu encerro o vídeo. O goleiro ficou intacto. No pênalti não tem como comigo. Eu sou o melhor batedor de pênalti do mundo. E eu desafio o Neymar a vir aqui na Arena Flyball a desaviar. Foi um vídeo de superação, tá, tio? Sem chutes nesse sol. Não sei quantos gols que eu fiz, mas tá aparecendo aí. Quantos gols eu não sei, não. Mas quantos graus? Mas quantos gols foi mais de 100 também. É isso, rapaziada. Não tô aguentando mais. Tem vídeo todo dia pra vocês. Bate na câmera pra encerrar pra mim, pai. Porque eu tô morto também. Tchau.